Uma professora morreu durante uma cirurgia estética numa clínica particular na Baixada Pluminense. O corpo da professora Cíntia Fernandes, de 39 anos, vai ser enterrado na tarde de hoje, no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita. E olha essa informação, o médico que fez o procedimento foi preso em 2010, acusado de fazer parte de uma quadrilha que usava próteses e medicamentos falsificados. A Melissa Munhoz foi ao velório e ouviu a família da vítima. Ela mesmo falava, mas tantas que deram certo, mas alguém deu errado, né? E justamente a minha filha, que deixou uma filha com 20 anos, que ela criou essa filha praticamente sozinha. Dona Maria Helena, de 64 anos, custou a acreditar que estava no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, para velar o corpo da própria filha. Eu acredito que a minha filha foi vítima de um assassino criminoso. Cíntia Fernandes de Oliveira, de 39 anos, morreu na mesa de cirurgia durante uma lipoescultura, numa clínica particular em Duque de Caxias. Antes de ir para o centro cirúrgico, a paciente postou essa foto. Isso era um sonho que ela queria realizar. Tinha algumas pessoas que tinham feito, né? Umas quatro que deu certo essa cirurgia, né? Ela não chegou a sair do centro cirúrgico. Ela não chegou. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. O médico que fez a cirurgia é o equatoriano Bolívar Guerreiro Silva. Ele foi preso em 2010, durante a Operação Beleza Pura, da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Saúde Pública. O cirurgião plástico foi acusado de fazer parte de uma quadrilha que usava próteses e medicamentos falsificados. A professora de matemática que deixa uma filha de 20 anos só queria melhorar a aparência. Mas Cíntia não é a única vítima do cirurgião estrangeiro. Ele já responde a 18 mortes em Duque de Caxias e a 26 no Supremo Tribunal Federal. Seu Walter estava revoltado. Foi ele quem pagou a cirurgia de 5 mil reais para a filha. Eu peço a todos que foram, sofreram lesões, fizeram cirurgia com o doutor Bolívar Guerreiro, que denunciem, que procurem seus direitos, que vão à luta, não deixem ficar como está. Ele é preciso ser preso, condenado a 100 anos, 200 de prisão, pelo que ele já fez aqui nesse país, que nem é o país dele. Só uma orientação. Vai fazer qualquer cirurgia? Procure no site do Conselho Regional de Medicina para saber se aquela pessoa é habilitada, se teve o registro cassado ou não. E uma correção. O corpo da professora foi enterrado ontem.